O que é isso? Opa, Nati! Opa, Nati! Opa, Nati! Que lado, pra cá! Ae! Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá A carreta explosão está na sua cidade Ok, ok Caralho Puta merda Pode me der o pau do celular A carreta explosão está na sua cidade A carreta explosão está na sua cidade A carreta explosão está na sua cidade É?